Agora, a pergunta da candidata do União Brasil, Soraya Trunic, por favor, a sua pergunta é quem será dirigida? Para o candidato Ciro Gomes. Pois não. Candidato, o programa do PT traz algumas coisas extremamente preocupantes, como é o caso da regulamentação do agronegócio. E eu pergunto para o senhor, o senhor concorda em regulamentar o nosso maior orgulho que tem segurado a balança econômica do Brasil, que é o agronegócio, a quem a gente tanto defende, que muito nos orgulha e cuida das nossas exportações? Senador, eu lamento que o presidente Lula não esteja aqui, porque eu não gosto muito de fazer reflexões que a pessoa não possa reagir. Porém, o PT e o governo Lula, os quatro mandatos, devastaram a indústria nacional brasileira. Só para você ter uma ideia, em 1980, o Brasil era quase seis vezes a China. Hoje, a China é quase 20 vezes o Brasil. E isso faz com que o Brasil tenha uma dependência brutal de importar tudo que é manufaturado do estrangeiro. Vacina, remédio, prótese, cama de hospital, meio de diagnóstico médio, toda a letra elétrica, tudo é importado do estrangeiro. Eu tenho uma política para reindustrializar o Brasil. Enquanto isso, deixe que eu lhe diga que eu gosto de refletir com as pessoas para que elas entendam o quanto é grave esse conjunto de argumentos que eu estou tentando fazer. Quem carrega o Brasil nas costas é o saldo comercial que a agricultura e a pecuária brasileira de todos os portos faz. Eu lhe dou o número. Quando o Brasil cresce dois pontos, que é o que tem crescido em média esses 11 anos aí de PT, de 12 anos de PT, o Lula só fala do período dele, depois esquece que a Dilma derrubou 7% do PIB brasileiro. Pois bem, quando o Brasil cresce dois pontos, o buraco na conta com o estrangeiro é de 130 bilhões de dólares. Quem paga a conta? O agronegócio. Isso quer dizer que o agronegócio está livre para fazer tudo o que quiser e bem entender? Claro que não. E o setor mais moderno e avançado do agronegócio já sabe que tem que produzir em bases sustentadas. Isso é o que nós temos que estimular. O bom exemplo, que é generalizadamente a característica da maioria. Portanto, não tenha dúvida de que toda e qualquer perseguição ao agronegócio é um tiro no pé. Por favor, na réplica, a candidata Sonaia. Infelizmente, o candidato realmente não está aqui, mas o povo brasileiro precisa saber dos projetos dele, que é inclusive limitar a exportação de carne. Gente, quem fez isso foi a Argentina e Venezuela e foi desastroso. Mas eu vou aproveitar aqui para dizer algo fora desse contexto e dizer que estelionatário é quem pratica, é o ato que pratica, quem usa dinheiro vivo para não deixar rastros e nem provas. Aqui eu estou com a votação minha e da senadora Simone Tebet, dizendo que votamos não. Não. E procurem vocês, dentro do site do Senado Federal, a verdade. João 8, 32, que a pessoa simplesmente mente. A réplica, por favor. Bom, o Brasil precisa entender o que está acontecendo. Nós tínhamos o maior pulso de crescimento do mundo. Crescíamos 6,7% ao ano, meio século, entre os anos 30 e os anos 80. Dali dos anos 80 até 2010, o Brasil caiu para 2,6%. Isso crescendo assim, com a população nascendo 2,7 milhões de pessoas por ano, nós começamos a empobrecer. E nos últimos 11 anos, 3 de Bolsonaro e 8 de PT, o Brasil tende a crescer zero pela primeira vez em 120 anos. Nós precisamos desesperadamente entender isso. O tamanho e a profundidade da crise econômica e por que a governança política do país levou à cassação e à desmoralização todos os presidentes que concederam a corrupção. Bom.